Mano, olha esse beat, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Calibidosa, só falo de ama Bego sempre, eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra é dela Ano passado sabe eu sumi, mas eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa, diga da sua pedra O que tem no meu pecoço, o nego te cega Eu desvia esse tiro e ainda pulo tua inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, né homem Calibidosa, só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo mescara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra é dela Tudo azul, céu Carro faz urro Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Sou imaginário Tô no cachimário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Feijão no pato Uh, 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 uh Minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas Uh, 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 o carro faz urro Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tento que jure esse jeans Beats no meu camarim Bala carrego no jeans 150 no copo de lixo Eu sou rico, é Bota esse queijo no meu paipé Bota essa bitch pra mamar, yeah Meu dedo médio pra vocês, yeah Todo esse tempo eu faço valer, yeah Uh, 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 uh Tento que jure esse jeans Beats no meu camarim Bala carrego no jeans 150 no copo de lixo Eu sou rico, é Bota esse queijo no meu paipé Bota essa bitch pra mamar, yeah Meu dedo médio pra vocês, yeah Todo esse tempo eu faço valer, yeah Uh, 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 uh Tento que jure esse jeans Beats no meu camarim Bala carrego no jeans 150 no copo de lixo Eu sou rico, é Eu sou rico, é Bota esse queijo no meu paipé Bota esse queijo no meu paipé Bota essa bitch pra mamar, yeah Meu dedo médio pra vocês, yeah Todo esse tempo eu faço valer, yeah Todo esse tempo eu faço valer, yeah